Dizem Dizem Que minha vida é um filme Oh no Que cena hein Sensação sublime Oh no 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 All right Deixando nas cuvas desse corpo Ai 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 Então joga esse popô Meu pai a pressão já baixou Se tu encosta Eu sinto calor Eu já curei toda cicatriz Fica tranquila que eu resolvi o x Você se pergunta por que não quis Eu te pergunto se todo esse tempo Você tava sendo feliz Olha bem pro seu nariz Deixa a vida alheia Quem conspira morre pela boca Vai se confundir com o canto da sereia Dizem Dizem Que minha vida é um filme Que cena hein Sensação sublime Oh no 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 Pensa que eu não sei Se falou e não fez Agora é minha vez Deixa o clima quente Sem exibir joia no dente Sorriso reluzente Amo meu trip Me chama sempre que tá na bad trip Pede pra que eu leve o meu kit Que hoje vai ser foda na suíte Eu vou transar alguém do meu beat Esse sentimento bom Que eu sinto quando eu tô bem Sei que não vai dar pra ninguém Empilho dinheiro Essa é minha fonte de bem Dizem Que minha vida é um filme Um filme Que cena hein Sensação sublime Sua bunda Sua bunda é um crime Desce 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 Quando eu mandar tu me enlouquece Mostra pra mim Faz daquele jeito que teu pivete não esquece Desce 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 Quando eu mandar tu me enlouquece Desce 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 Desce